Olá, em nossos encontros anteriores, vimos os mecanismos das reações, as leis de velocidade e seus gráficos. As leis de velocidade nos mostram como a velocidade depende da concentração dos reagentes. Então, dando continuidade, vamos integrar as leis de velocidade para sabermos como a concentração de reagente e de produtos dependem do tempo. As leis de velocidade, quando integrada, nos fornece informações de grande utilidade para várias áreas de conhecimento. Vamos ver o que as leis de velocidade integradas têm para nos informar. Neste momento, vou apresentar a equação original e sua correspondente equação integrada. No bloco de apoio estão os processos de integração. Quando se aplica o cálculo integral e diferencial nas equações de velocidade, obtemos equações que mostram como reagentes e produtos dependem do tempo. Vejam como essas transformações ocorrem começando pela lei de velocidade de ordem zero. Já mostramos em aulas anteriores que uma lei de velocidade de ordem zero mostra que a velocidade só depende do valor da constante cinética. Aplicando o cálculo integral e diferencial à lei de ordem zero, obtemos a equação integrada de ordem zero. Nesta equação, podemos obter a concentração do reagente medida no tempo T, a partir de sua concentração inicial, ou seja, quanto restou de reagente no tempo determinado. Podemos dizer que a equação integrada mostra a dependência da concentração pelo tempo. A equação não integrada só nos informa como a velocidade depende da concentração. Outro aspecto importante de uma equação integrada é a sua linearização. Observe que a equação integrada é uma equação linear. É a própria equação da reta. Y representa a concentração do reagente em cada tempo. São valores plotados no eixo Y. A representa a inclinação da reta. Determinando a inclinação, estamos determinando o valor da constante. B representa o intercepto com a ordenada Y, o que nos permite obter a concentração inicial no tempo zero. O gráfico mostra a distribuição dos fatores da equação. Vamos agora falar sobre meia-vida. Meia-vida de uma reação é representada por um T meio e é o tempo necessário para a concentração atingir a metade do seu valor inicial. Quanto mais longa a meia-vida, mais lenta é a reação. O conceito é válido para todas as reações, porém as definições são diferentes. Depende da ordem da reação. Podemos determinar a definição de meia-vida de ordem zero partindo da equação integrada. Reorganize os fatores da equação. Na meia-vida, a concentração do reagente, no tempo de meia-vida, deve ser igual à metade da concentração inicial. No tempo de meia-vida, a concentração do reagente neste tempo é igual à metade da concentração inicial do reagente R0. Faça essa substituição. Reorganize a equação explicitando T de meia-vida. A definição de meia-vida mostra que a meia-vida de um sistema de ordem zero depende da concentração inicial e da constante cinética. Vamos fazer um exemplo para que você perceba a dinâmica da reação. O exemplo 1 avalia o efeito da concentração sobre o tempo de meia-vida. Faça o cálculo para a primeira concentração e depois faça o cálculo para a segunda concentração. Compare os dois tempos de meia-vida obtido. O aumento de 50% na concentração inicial aumenta o tempo de meia-vida em 50%. É claro que isto já era esperado pela própria equação. Mas resultados numéricos sempre são mais eficientes para o entendimento da dinâmica da equação. Concluindo, para um sistema de ordem zero, o aumento da quantidade de reagente induz a um aumento do tempo de meia-vida, diretamente proporcional à concentração do reagente. No próximo encontro, vamos trabalhar com a lei integrada de primeira ordem. Legenda Adriana Zanotto